Após quase três anos sem o Campeonato Amador aqui no município de Araras, já tem data para o início do Amadorzão de Futebol, que será neste domingo, dia 29 desse mês. Mas antes, nós vamos fazer uma abertura especial para as equipes, que são um total de 43 equipes participantes, divididas em três divisões. A primeira divisão com três equipes, a segunda divisão com três equipes e a terceira divisão com 17 equipes. Totalizando 43 equipes participantes. Estamos muito satisfeitos com a quantidade de equipes que estão participando do Campeonato este ano, pois passamos uma época de pandemia e com isso nós tivemos 43 equipes que se inscreveram para a competição. Então lembrando que nesta quinta-feira, às 19h, na Casa da Memória, nós estaremos fazendo a abertura do Amadorzão do ano de 2022. Aos domingos, como eu disse anteriormente, dia 29 agora, começa o campeonato e aos domingos terão os jogos em cinco campos que eu vou citar para vocês. O campo do Comercial, no campo do Parque das Árvores, no campo do Capixaba, no campo do Mundo Novo e no campo do Caio Prado. Então eu quero convidar vocês, amantes do futebol aqui do município de Araras, que queiram assistir uma bela partida, que é aos domingos, a partir das 8h da manhã. Até as 18h, terão rodadas nesses campos de futebol aqui em nosso município. Então a Prefeitura de Araras e a Secretaria Municipal de Esportes fomentando a prática esportiva em nosso município. A Prefeitura de Araras e a Secretaria Municipal de Esportes